Olá pessoal, neste pacote número 2 de Minhas Gerais temos uma música famosa, um caso verídico e uma conversa para o boi dormir. Mas antes então, dê o seu like e muito obrigado. Quando eu me encontro em tempos de perigo, a Mãe Maria vem para mim, falando palavras de sabedoria, deixe-la ser. E nas minhas almas da escuridão, ela está direto em frente de mim, falando palavras de sabedoria, deixe-la ser. Deixe-la ser. Deixe-la ser. Deixe-la ser. Deixe-la ser. Espere-la palavras de sabedoria, deixe-la ser. E quando as pessoas quebradas, as pessoas que vivem no mundo, concordam que haverá uma resposta, deixe-la ser. 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 And when the night is closed There's still a light that shines on me Shine until tomorrow, let it be I wake up to the sound of music Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be Let it be De Crepúsculo Conceição 2 São 17h43 Estou na igreja Nossa Senhora Imaculada da Conceição A missa está tranquila Os fiéis estão rezando Hora em pé, hora sentados Estamos caminhando para a hora da consagração O padre pega o cálice e a hoxa Está se comungando e Na igreja um silêncio sepulcral toma conta de tudo Eu estou bem perto do altar O sacerdote parece-me pálido Após tomar um vinho Meu Deus, está cambaleando e caindo O susto está sendo geral na igreja Dois homens congregados marianos correm para ajudá-lo Alguém no meio das filhas de Maria está gritando Chame o médico, chame o médico E assim, como num passe de mágica Estou vendo o médico chegar muito apressado pela porta lateral da igreja Saiam todos de perto dele Ele precisa de ar Suplique o doutor Todos neste momento estão em volta do pátrio moribundo e do médico Ele tomou vinho envenenado Porém pouco Digo isso porque a estriquinina se concentrou no fundo do cálice Ele vai ficar bem Diagnosticou o médico Agora o padre está se levantando muito pálido ainda Com a ajuda de dois homens Quanto aos fiéis, começam a sair um por um do templo em silêncio E o sacerdote já está em pé sozinho Mas sendo acompanhado pelo doutor até a casa paroquial Pois é, este fato aconteceu realmente No início do século XX em Conceição da Boa Vista, Minas Gerais E eu o presenciei através da máquina do tempo propiciada pelo momento crepuscular Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto